As audiências da comissão trataram de temas como maus-tratos no sistema carcerário, violência contra afrodescendentes LGBT e adolescentes em conflito com a lei. A comissão interamericana existe desde os anos 60, mas foi só nos anos 90 que o Brasil começou a participar mais ativamente do sistema interamericano de direitos humanos. Representantes de diversos órgãos de direitos humanos do governo brasileiro vieram até a comissão para apresentar as políticas do governo para responder as demandas feitas por grupos da sociedade civil. Washington acredita que a população negra do Brasil ainda sofre muito com a violência, ainda mais a população negra LGBT, mas que o engajamento do governo pode trazer novas soluções para a questão. Só do governo brasileiro estar vindo responder essa demanda, eu acho que já é uma abertura de diálogo. A gente percebeu a partir dos representantes que eles estão sendo muito solícitos nesse sentido e querem de fato dialogar e construir. O secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial destacou que o governo está agindo para diminuir a violência contra jovens negros LGBT. Devido à necessidade de nós termos realmente índices que remontam à questão das vítimas de assassinatos jovens negros LGBTI, é a criação das alegacias de crimes raciais, discriminação racial, xenofobia, intolerância religiosa e intolerâncias correlatas. Precisa haver uma integração dessas políticas de modo transversal para que elas consigam compreender essa especificidade única e essa vulnerabilidade única que sofre a população LGBT negra, especialmente as mulheres trans e travestis negras. Durante as audiências também houve a participação de membros de organizações como a Pastoral Carcerária, que tratam de direitos humanos no sistema penitenciário brasileiro. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional destacou que o governo tem se empenhado em políticas para aumentar as garantias de direitos humanos no sistema carcerário. Ações que visam evitar o ingresso, o fluxo de entrada, principalmente na área, na questão legal, na questão da legislação penal e processual penal, deverão ser o principal objeto do governo de oferecer ao Poder Judiciário e ao juiz um leque maior de alternativas diversas à prisão. Essa é a grande preocupação do governo hoje, além de ações que visam a assistência do preso durante o seu período de cumprimento de pena.